Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira! Nossa, como passou assim, ó, voando! Que delícia! Está chegando o final de semana, né? E hoje nós teremos aula de história. O que nós vamos falar hoje na aula de história? Um pouquinho de cada um. Gente, cada um é de um jeito. Ninguém é igual a ninguém. A tia Vanessa, aqui, ó, tem o cabelo claro. A minha irmã já não tem o cabelo claro. O cabelo da minha irmã é todo escuro. Então, cada um tem uma característica diferente. Tem gente que tem os olhos claros, tem gente que tem os olhos castanhos, tem gente que tem o cabelo escuro, o cabelo claro, entendeu? A pele. Tem gente que é alto, tem gente que é baixo, certo? Então, nós não somos iguais a ninguém. Cada um é de um jeito, certo? Cada um tem um nome, né? Então, olha aqui o que a tia Vanessa vai mostrar pra vocês. O que vocês vão fazer hoje. Olha aqui. Agora é sua vez de falar um pouquinho de você, certo? Vocês vão preencher a ficha com os dados. Ó, o nome completo de vocês, a idade, desenhar vocês aqui embaixo, certo? Um desenho bem legal, bem bonito, certo? Agora aqui, ó. Para vivermos em harmonia, devemos sempre cooperar com os nossos familiares. Quem ajuda a mamãe em casa, ajuda o papai, coloca as coisas nos lugares, quando tira, né? Vamos ver aqui, ó. O que você faz para cooperar em sua casa? Circule. Cozinhar. Atender o telefone. Varrer a casa. Lavar a louça. Regar as plantas. Organizar os brinquedos. O que que você faz para ajudar a mamãe em casa? Para cooperar, para a nossa casa não ficar bagunçada, suja, né? Então, vocês vão ver aqui e circular para a tia Vanessa. Fazendo depois, ó, colorir bem bonito, certo? Colocando sempre o nome cursivo. Vamos tentar escrever o nome completo, certo? Agora aqui, ó, próxima atividade. Olha ali. Mesmo sendo parecido com alguém, a gente pode parecer com alguém, mas ser igual? De jeito nenhum, né? Temos gostos diferentes um do outro, tá? Gente, quem é igual... Vocês já ouviram falar em gêmeos? Crianças que são gêmeas? Elas são... Tem gêmeos que são idênticos. Parecem em tudo. Mas, às vezes, só tem alguma coisa diferente. Às vezes, aquela criança que são gêmeas, uma é mais, assim, sorridente, uma mais séria, né? Então, nem tudo na vida nós somos iguais, certo? Às vezes, só a aparência, certo? Olha lá. As atividades abaixo de qual você mais gosta. Pinte. Então, tem gente, às vezes, que gosta de brincar de uma coisa, gosta de brincar de outra, certo? Então, vocês vão pintar as atividades que vocês mais gostam aqui, certo? Escrever o nome na atividade, certo? Agora, lá embaixo. Faça o que se pede. Risque o que você fazia quando era bebê. B, circule o que você faz hoje em dia. Aí, vocês vão ver. Tomar banho sozinho, tomar mamadeira, escovar os dentes, estudar, usar babador. Então, vocês vão riscar o que vocês faziam quando eram bebê. E circular o que vocês fazem hoje, certo? Depois, fazer um colorido bem bonito, bem bonito na atividade, certo? E escrever o nome. Não pode esquecer, tá bom? Crianças, um ótimo final de semana. Um beijo. Fiquem com Deus e até segunda-feira, ó. Beijos, crianças! Tchau, tchau, tchau.